Olá amigos, aqui o Diário do Tirador com mais um vídeo aí pra vocês e hoje, como prometido, eu vou fazer um review do meu kit de primeiros socorros e nós vamos falar especificamente desse bolso da Blue Force Gear, que é um, talvez um dos melhores bolsos pra kit médico que você vai conseguir encontrar no mercado mundial e esse vídeo foi patrocinado pela Blue Force Gear, que me concedeu gratuitamente aqui este bolso com todos os conteúdos que vocês vão ver aqui dentro, eles vendem esse bolso tanto separadamente, somente o bolso, quanto no kit, com tudo que tem aqui dentro que eu vou mostrar pra vocês. E a gente vai aproveitar esse vídeo pra falar um pouco sobre a importância de ter kits de primeiros socorros, pra mim todo mundo que anda com uma arma deveria carregar algo do tipo um trauma kit, um kit específico para baleados, tá? Você nunca sabe quando que algum colega seu pode ser baseado, baleado, ou quando você mesmo pode ser a vítima, tá? Isso aqui pode salvar a vida, são coisas simples, procedimentos simples que você, buscando um treinamento básico que hoje em dia você encontra aí em vários lugares do Brasil, pra combat trauma, você pode usar esse equipamento salvar a vida de alguém, no Brasil é um país que tem muitos baleados. E vamos lá, esse bolso então fica acoplado ao meu cinto de combate aqui, meu cinto de instrutor, ele tá aqui basicamente pra caso tenha algum acidente na minha linha de tiro, né? Eu uso ele em conjunto com essa tesoura da Letriman, mas você pode usar qualquer tesoura aqui, tá? Eu vou tirar o cinto aqui da mesa pra que a gente possa avaliar o material em si, o bolso, e eu escolhi ele, ele é vendido de duas formas diferentes, ele é vendido com mole e com esse velcro pra cinto aqui, esse aqui é um velcro pra cinto, bastante simples, eu escolhi ele, apesar do meu cinto ser modular, eu escolhi ele porque é mais fácil de colocar e tirar, e eu posso usar tanto abraçando o cinto, né? Eu uso abraçando o cinto mesmo, embora isso aqui também dê pra colocar nas plataformas mole, tá? Mas eu uso abraçando o cinto mesmo, é mais fácil se eu quiser mudar o equipamento de lugar pra um outro cinto ou pra um outro, uma mochila, alguma coisa do tipo, tá? Quando eu não estiver usando aquele cinto especificamente. Então antes da gente abrir, pessoal, muita gente me pergunta por onde eu começo pra montar um kit de primeiros socorros, né? Se você não tem grana pra comprar um kit completo como esse, por onde eu começo, o que é mais importante? E eu vou dizer pra vocês, primeiramente, vocês precisam de um tourniquete, um tourniquete que seja original, tá? Esse aqui é um tourniquete cat, geração 7, você encontra isso aqui pra vender na camuflagem, esse é o item mais importante, tá? Que você tem que ter no seu kit, é o que efetivamente vai salvar a tua vida se tiver um sangramento arterial ou venal aí nos braços, pernas, tá? Então isso aqui é muito importante, todo mundo que carrega uma arma deveria carregar um tourniquete e é muito fácil de usar, não precisa de grandes treinamentos e é uma lenda, tá? Que tourniquete arranca a perna, etc. Você pode ficar tranquilamente com isso aqui até duas horas sem zero efeito colateral, beleza? Então dá tempo de chegar no hospital em qualquer área urbana aí. Segundo item mais importante, na minha opinião, seria o selo de tórax, tá? Esses geralmente são vendidos assim, são um par, você teria um para o orifício de entrada e um para o orifício de saída, tá? São dois equipamentos caros, que só vende nos Estados Unidos, não tem nada parecido aqui no Brasil, mas é o que é principal, tá? O que realmente pode salvar a sua vida, isso aqui serve pra evitar que ar entre no pulmão se você tiver algum tipo de ferida. Ele é uma válvula, ele tem uma válvulazinha pra poder evitar que o ar entre e permitir que o sangue saia, tá? Isso aqui você simplesmente tira um adesivo, você cola em cima da ferida. Simples assim, tá? Seria legal que todo operador, principalmente policial, carregasse uns dois torniquetes e uns dois kits de selo de tórax, tá? E se a equipe, todo mundo numa equipe de força especial, se tiver tudo isso aqui, tá todo mundo coberto aí, mesmo por um caso de múltiplos, de braiados múltiplos, tá? Então agora vamos falar do kit, vamos tirar isso aqui da mesa, vamos abrir o kit aqui da Blue Force Gear, tá? Primeiramente eu vou falar do bolso, esse bolso é muito interessante porque ele fica preso no seu equipamento, fica preso no cinto, eles usam esse sistema de velcro aqui, que é aquele velcro ultramoderno lá, que não arranha a mão, não gruda nas roupas e tudo certo, ele só gruda no próprio velcro em si, é bem legal essa fita, super resistente, isso aqui eu acho que é quase irrasgável. A cruz aqui de identificação do kit brilha no escuro, tá? Tem esse efeito de luminescência e se você quiser anular isso aqui, ele vem com uma cartelinha vermelha que você insere aqui por cima, tampa isso aqui e fica uma cruz vermelha. E o mais legal, ele é elástico, ele tem uma superfície elástica aqui e o kit em si fica dentro desse bolso separado, então essa parte fica presa ao seu cinto e numa eventualidade você simplesmente agarra uma dessas fitas e puxa, tá? E aí o kit vai sair e aí pra abrir ele basta puxar essa fitinha e ele vai abrir e aí já vai mostrar todo o conteúdo que tem aqui dentro, tá? E agora a gente vai desmembrar isso aqui e mostrar cada um dos componentes. Primeiro item aqui, logo de cara, luvas, tá? Você tem um parzinho de luvas aqui, isso aqui é um tubo pra poder desobstruir vias aéreas, isso aqui você insere pelo nariz, tem que ter um treinamentozinho, passar um lubrificantezinho aqui, tá? É bem simples de usar e já vem com o lubrificante aqui atrás, tá? Isso aqui também fica preso com velcro ali dentro. O que mais? Aqui você tem frog tape, é uma fita adesiva médica, tá? Você vai ter isso aqui, só puxar aqui e usar, tá? Tem várias aqui. Depois tem um selo de tórax, um selo de tórax tamanho pequeno, tá? Você tem aqui um par. Próximo item do kit, combat gauze, isso aqui é uma gase dobrada em Z, tá? Que isso aqui tem bastante, tem 3 metros de gase aqui dentro, dobrado em Z. É uma gase hemostática, ela tem um agente aqui que ajuda a conter sangramento. Isso aqui você vai desdobrando, ela é em Z, né? Ela vem dobradinha assim, você simplesmente vai inserindo na ferida, tá? Isso aqui é pra ferimentos na região de ombro, glúteo. Então lembrando, torniquetes é pra regiões de extremidades, braços e pernas. O selo de tórax é pra qualquer ferimento no abdômen ou cavidade toráxica. E aqui combat gauze pra ombros, glúteos e outras regiões assim que você não consegue tratar com torniquete e você não deve enfiar nada porque não tem órgãos, tá? Então ombros e glúteos basicamente. O último item aqui do nosso kit é uma bandagem, de estilo de bandagem israelense, tá? Isso aqui é basicamente uma bandagem comum mesmo, só que ele tem uma forma mais prática de ser usado pra você fazer diversos tipos de curativos, pode ser usado também como uma tipoia e a única característica, a única diferença disso aqui pra uma bandagem comum que você encontra em qualquer farmácia é justamente essa praticidade, ela gruda um pouco mais nela mesma pra poder ajudar a fazer um pouco mais de pressão, tá? Isso geralmente é usado em conjunto com o combat gauze, tá? Você insere o combat gauze e fecha a ferida com a gase, com a bandagem, que é, vou chamar de bandagem israelense, essa aqui não é exatamente uma bandagem israelense, mas é uma bandagem de trauma, tá? E aí a gente insere aqui, encerra aqui o kit, o que vem nele, esse é o pacote completo, né, do kit da Blue Force Gear. Além disso aqui vem uma agulha de descompressão também, tá? Vou colocar a foto aí no vídeo pra vocês verem como é que é. É uma agulha que é mais usada, isso aí que é realmente um treinamento pra ser usado, não deve ser usado por quem não sabe o que tá fazendo e não tá nesse kit aqui porque eu ganhei esse kit no shot show e eu não poderia viajar com a agulha, então era aquilo ali que eles tinham na hora e me informaram que seria melhor não ter agulha na hora de viajar. Montei o kit de volta aqui, de volta pro bolso, tá? No site da Blue Force Gear vai ter um guia de como montar isso aqui de novo, tá? Pra você não se perder, tá? E eu vou deixar o site deles aqui na descrição, vou deixar o link pra compra, você pode comprar tanto o bolso quanto todos os internos, completo, tá? Lembrando que você pode montar o seu, tá? Todos esses itens aqui você encontra reposição, se usou, precisar comprar de novo, você vai conseguir comprar separado no ebay aí e tal. Infelizmente a maior parte desses itens não vende no Brasil, tá? O Graças Anvisa, que tá até pra poder ajudar a acessar um sangramento mais severo, então é importante ter mais de um, você pode se atingir em mais de um membro. Então, minha dica, compra um tourniquete kat original, que seja o original, porque senão esse troço vai quebrar, e tenha um de treinamento paralelo chinesinho, até porque você não deve usar isso aqui pra treinar, tá? Uma vez usado um tourniquete, ele vai perder a capacidade de gerar força total, então compra um de treinamento pra você poder usar, abusar, etc, e usar como backup, tá? Também é bem mais barato o de treinamento chinesinho do que o original, beleza? Não esquece também, se vai montar um kit paralelo, não esquece do chest seal, tá? O selo de tórax. Se tem alguma dúvida, coloca aí nos comentários, eu quero ouvir a sua opinião também sobre esse tipo de vídeo, a gente pode falar um pouco mais sobre isso mais pra frente, e é isso aí, meu nome é Thiago Almeida, Diário do Tirador, e até a próxima!